Sai da... Porra, sai da frente, meu irmão. Ah, cara, sai da frente, Zé. Porra, cara. Atrai. Jesus, Maria, José! Ai! Tá maluco, Zé? Uai! Matei eu todo, meu irmão. Matei o toro, é os guris e é os minhas. É os guris do SUT. Boa, tá ali com um negão. Ai, capaxta, nega. Fiz os meus aí, matei dois aí, vocês dão seus vídeos. Matei um em DTK ainda de brinde. Ah não, Zé, tá maluco. Ah, aí foi. Boa. Ah, mano, a partida aqui foi o esquema, doido, Zé, tá maluco.